Eu aciono a voz, só não vale se apegar né Aê, aê, ra, óbvio que está com a voz, esse tá bom de açúcar Desde hoje eu me acordei com a tarama, aquela novinha E planejei ficar com ela hoje de boi O dia vai, a noite vem, já sei o que eu vou fazer O dia vai, a noite vem, já sei o que eu vou fazer Eu aciono a meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro Eu aciono a meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro Se você quiser eu te dou o mundo, você tá botão Se você quiser eu te dou o mundo, você tá botão Eu aciono a meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro Eu aciono a meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec, mec no escuro A mídia aceita, meu amor Aê, aê, ra, óbvio que está com a voz, esse tá botão Eu aciono a meu contatinho, ela vai brotar, 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 brotar Mec, mec no escuro Eu aciono a minha contatinho, ela vai brotar, 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 brotar